Vote nos vereadores do Republicanos. Republicanos é 10. O nosso trabalho na Câmara de Vereadores é a marca do respeito que temos com os eleitores do Rio. Sou Carlos Bolsonaro e meu número é 10120. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Precisamos avançar nas agendas conservadoras. Contem sempre conosco. Sou Carlos Bolsonaro, 10120. Os valores cristãos, a defesa da família tradicional e os bons costumes moldam a nossa sociedade. Continuar fortalecendo essas ideias também é função de um parlamentar. Sou Carlos Bolsonaro, 10120. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Na Câmara de Vereadores, vamos dar continuidade ao trabalho político do nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu sou Rogério Bolsonaro, 10127. Vamos ocupar nossos espaços. Sou Rogério Bolsonaro, 10127. Isso! Saúde o que interessa, 100, 17. Vereador, Rio de Janeiro! Au! Sou Davi Albuquerque e quero ser a voz da mudança. Pra mudar, vote 10101. Crivella é 10. É hora de renovar. Pra Vereador, DJ Tubarão, 10105. 10105, Crivella 10. Doutor Paulo Cavalcante, seu dentista, seu vereador. A saúde começa pela boca. 10207, Crivella 10. Rio mais seguro, com emprego outra vez. Paulo Ciro, 10063, Crivella 10. Juntando o bom combate para vereador Pablo Melo, 10.000. Prefeito Crivella 10. Olá, sou a inspetora Tatiana Mendes. Um Rio mais humano é um Rio mais seguro. Na hora de votar é 10522, Crivella 10. Atenção, bolsonarista! Vote! Inspetor João Machado, 10987, Crivella 10. A sua fala vai dar é! 10-0-4-4. Entendeu? Das manifestações para a Câmara dos Vereadores. Vote Anderson Borner, 10-800. Crivella 10. Acessou a voz na Câmara dos Vereadores. Chãozinho do Jacaré, 10-4-7-4. Sou advogado Alex Braz, filho do deputado federal Jorge Braz. Vereador, vote 10-01. Crivella 10. Sou a vereadora Tânia Bastos. Vote 10-999. Prefeito Crivella, 10. Sou Marcelo Garrido, candidato a vereador pelo Republicanos. Vote 10-001. Crivella 10. Pela saúde, educação e mais emprego. Vote nem do Lava Jato. 10-4-3-4. Crivella 10. Por uma educação de qualidade para todos. Você me conhece. Professor Paulo Alonso, 10-600. Crivella 10. Eu sou o vereador Inaldo Silva. Você me conhece e sabe que não mudei. Por isso, peço o seu voto para vereador 10-5-6-7. Crivella 10. Vote César Daflon, 10-5-5-1. Para prefeito, Crivella 10. Convoco você para um novo projeto. Recuperar o nosso Rio, através do meio ambiente e do turismo. Marco Aurélio Paes, 10-1-7-7. Por um Rio livre das drogas, vote Manassés, 10-190. Crivella 10. Pela educação, preta, própria, proativa e pronta. Professora Sandra de Sá, 10-111. Crivella 10. Para vereador, vote Ulisses Marins, 10-4-5-6. O que a vida não pode esperar. Doutor Marcos Guedes, 10-7-8-9. Crivella 10. Com Deus pela família e pelo Rio. Major Anóquia Rafael, 10-5-10. Crivella 10. Para vereador, Zico 10-0-12. Para vereador, Zico 10-0-12. Crivella 10. Priorizar a educação, saúde e o nosso transporte. Vereador Edson Zanatta, 10-210. Crivella 10. Vote Adelson Guedes, 10-0-23. Para prefeito Crivella 10. Para vereador, João Mendes de Jesus, 10-1-2-3. Crivella 10. Trabalhamos no resgate da cidadania. Celso Costa, 10-7-7-8. Crivella 10. Para fazer cumprir a lei brasileira de inclusão, vote Eliane Jordão, 10-7-0-7. Crivella 10. É necessário lutar pelo esporte e pela educação. Fora corrupção. Rômeo Cardoso, 10-0-70. Crivella 10. É necessário lutar pelo esporte e pela educação das nossas crianças. Combate total à corrupção. Vote Rômeo, 10-0-70. Crivella 10.